De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o professor doutor Cláudio Chaves, oftalmologista, que está explicando pra gente aqui do Conexão as doenças oculares. Nós conversamos já sobre catarata, conversamos sobre glaucoma e agora doutor Cláudio, se eu pudesse explicar, sumariamente nós temos esse quarto bloco, sobre essas questões, esses defeitos oculares, por que a pessoa precisa de óculos, por que a pessoa precisa de lente de contato, o que é astigmatismo, o que é miopia, se eu poderia explicar pra população. Essas situações, chamados vícios de refração ou ametropias, são situações em que a luz que atravessa as estruturas do olho, não faz o seu foco sobre a retina, que é onde deve chegar. Os raios luminosos que cruzam o olho, eles devem tocar na retina. Quando isso não acontece, a imagem pode se formar antes da retina ou depois da retina, ou em pontos desencontrados, e aí nós temos os vícios de refração. Quando a imagem se forma antes da retina, nós temos a miopia, é aquele indivíduo que vê muito bem de perto, mas não vê de longe. Quando o contrário, a imagem se forma atrás da retina, nós temos a hipermetropia, em que o indivíduo, se o grau não for muito alto, ele vê bem, mas cansa, porque ele tem que forçar o zoom do olho, o mecanismo de acomodação que passa pelo cristalino, pra puxar a imagem para a retina. E quando a imagem se forma em pontos desencontrados, chama-se astigmatismo, que também vai exigir esforço pra colocar a imagem em foco. A hipermetropia e os astigmatismos geralmente levam a dor de cabeça, ou a dor ocular, porque há um esforço desse mecanismo que nós temos dentro do olho, que chama-se acomodação, que é igual, é semelhante com o zoom da máquina fotográfica. A natureza deu isso por os olhos, mas só com o esforço demasiado da acomodação, desse zoom que tem dentro do olho, leva a desconforto, a cansaço. O indivíduo está lendo, não consegue mais ler, com duas, três linhas, as linhas começam a ficar tortas, ele está precisando de óculos. O indivíduo, depois dos 40, mesmo que não tenha nada, nenhuma refração, ele entra numa situação chamada presbiopia, é a vista cansada da idade que o povo batizou. É o indivíduo que quer ler e não consegue mais, ele começa afastando o braço. E depois ele afasta o braço e bota o pescoço pra trás, tentando buscar foco. E um simples par de óculos de leitura vai resolver. Mas também esses vícios de refração podem ser corrigidos com lentes de contato, tanto pra longe como para perto. Ou a técnica da monovisão, usa uma lente de contato num olho pra ver longe e num outro olho pra ver de perto. Ou então é submetido a uma aplicação de raio laser, que é chamada cirurgia refrativa, mas não é... é cirurgia porque há cortes tessiduais, mas não há... é o raio... não há bisturim, não há facas de corte. É a luz do raio laser que promove esses cortes. É chamada cirurgia refrativa, que dá um resultado fantástico. Aí eu já deixo pros meus dois filhos, a Cláudia e o Cláudio, que já dominam isso aí com uma proficiência de professores. Eles têm um aparelho de última geração e corrigem até 10 graus de refração, em casos evidentemente bem selecionados. Então, essas ametropias são passíveis de correção com óculos, lentes de contato ou cirurgia refrativa. E é importante também enfatizar uma coisa. O indivíduo que tem, por exemplo, um grau, uma hipermetropia, ele tem 50 anos. Ele tem uma hipermetropia de 2 graus. Como ele já não acomoda, ele não vê, simplesmente não vê de longe. E quando ele vai ler, como ele tem mais de 40, ele também não lê de perto. Esse indivíduo está literalmente incapacitado para o trabalho, pura e simplesmente por uma falta de um par de óculos que dê visão para longe e para perto. Então, você vê, falamos que a catarata é a principal causa de cegueira reversível. O glaucoma figura entre as principais das não reversíveis. E a refração não corrigida é também uma causa de cegueira, mas plenamente reversível. O uso de um par de óculos, repito, vai lhe dar visão plena para o trabalho, para dirigir, para ler e todas as suas atividades. Então, esse aspecto da refração é muito importante desde criancinha. Se a criança nascer com uma refração muito alta, nós sabemos que o indivíduo, quando nasce, ele vê essa área mais importante da visão que é a mácula, que é essa parte da retina central, é que nos dá a visão de formas, de cores, nos dá a visão diurna. Essa região, o indivíduo nasce com cerca de 2% só. Ela vai se desenvolver, os outros 98%, do nascimento aos 6 anos. Se o indivíduo tem um problema de refração, de grau considerável, e não foi detectável, ele simplesmente não vai desenvolver esse olho. É aquilo que o povo chama de olho preguiçoso, o nervo preguiçoso. É um olho que não se desenvolveu, que tecnicamente é chamado de ambliopia. Então, a criança tem que ser detectada a refração, tanto para dar melhor qualidade na escola, no rendimento escolar, para incentivar a criança a leitura desde muito cedo, como também, principalmente, para evitar a instalação desse nervo preguiçoso, da ambliopia. Então, no exame, você pede, mas a criança não sabe ler, não está alfabetizada, é pequenininha. Mas nós temos umas figurinhas no consultório, a mãozinha, a escadinha, o sol, a estrela, o cavalinho, o cachorro. Você tem que se comunicar. E a criança, desde muito cedo, você se comunica muito fácil, só tem uma habilidade. Mas, diz para o tio, isso aqui é um cachorrinho ou um cavalinho? Não, isso aqui é um cavalo. Isso aqui é uma lua. Isso aqui é uma estrela. O que você está apresentando, ele está lhe respondendo, ele está vendo. Além dos meios que você tem com os computadores, com o autorrefrator, para detectar se tem uma refração ou não. Mesmo a refração convencional, que o médico, com aquele aparelhinho, põe diante dos olhos e com a observação de um espelhinho, ele vai, chega lá, vai com a imagem lá dentro do olho e sabe se esse indivíduo tem miopia, hipermetropia ou mesmo astigmatismo, ele está precisando de correção. Se é um grau pequenininho, a criança com crescimento tira de letra. Mas se é um grau considerável, precisa ser prescrito óculos, repito, tanto para que essa criança venha aprender, ter um rendimento escolar tendo esperado, quanto para evitar que não dá margem de acontecer o não desenvolvimento da mácula, deixar a mácula se desenvolver normalmente. Bom, nós vamos ter que de novo um rápido intervalo comercial, a questão de dois minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde. Tchau, tchau, tchau.